Tovemos vindo na praia no dia de segunda Não tem nada na praia Nada ia dar, não ia dar Não tem ninguém, um pé de gente A gente tá tentando pelo menos achar uma cadeira, alguma coisa pra sentar E ficar na praia, né meus amores Maria Ah é, o principal tá aí, né Que tu vai tomar banho, isso, isso O mar tá ali já E Maria é a primeira vez que ela tá conhecendo o mar Gente, a primeira vez de Maria conhecendo o mar E vamos ver qual vai ser a reação dela Ela já viu de longe assim, mas nunca chegou perto Nunca nem pisou na areia Tá pisando agora Como é que é a sensação de pisar na areia, Maria? É ruim Eita, e quando tu entra na água, que a água é salgada É sal purto Tu vai provar pra ver se realmente é salgada, né Vai ter que provar a água Aí a gente tá tentando achar É Eu acho que só vai ter umas cadeiras pra lá Lá no final tem umas cadeirinhas, aqui não tem nada Tia vem morrendo Meu Deus, e na areia que passa mais ainda Eu também É bem rosa Cheio de coisa E Maria agora vai conhecer o mar Já tá conhecendo, já conheceu na verdade E tá bem bonito, um monte de onda Ah, tem umas barracas lá Não, ó Mas ali tem mais gente, ó Bem mais gente Vamos pra lá Eita, lá a baixura Agora nós vamos mandar, viu Tanto que nós vamos mandar não é normal não Ei lá, minha Maria Eu não sei não pra que canto ir mais não Se é pra ali Não sei se eu vou pra ali ou se eu vou pra ali Acho que ali tá mais movimentado Ele tá longe, hum Eita, bufo Vamos na praia Olá, barracura Olha a praia Eu tô indecisindo de saber se eu vou pra lá Se eu vou pra lá Pra onde é que eu vou, né Meus amores que eu não rodando Eu vou pra lá porque tem mais gente mesmo Mas aqui não tem quase ninguém Agora é longe Nós vamos andar, hein Vamos andar, viu Maria, ela vai pisar na água Pra praia Calma que eu tô Eu não consigo mais não Cuidado a bolsa, Lohan Vai, Maria vai conhecer o mar pela primeira vez Vai pisar na água, né Meus amores Eita, bufo É, é toda tironinha, né Na água do mar Vamos ver ela pisando Eita, bufo Como é que tá lindo Vai, Maria Pisa na 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 Nunca viu o mar, né Marain Tô arrumando Cuidado, né Pra tomar banho Não é pra pisar agora Eu tô com a bela Na mão Aqui na rama Dá pra coisa, ó Ah, tá gelada É bem fundinho, né Ó, bem beauty Gostou da água do mar Quem nem tomou banho ainda, né Quando começar a tomar Vai ficar melhor Ó, como é que tá beauty Tá afundando, Marain Vai se molhar Mas não é pra se molhar Agora que nós vamos andar bem muito Aí, ó Eita, bufo Eita, bufo Bora, bora, bora Que nós vamos ter que ir lá Pra aquele canto lá, ó Vem, Lohane Vem, Lohane Aí, Maria conheceu o mar Pela primeira vez Ah, era tudo que tu esperava, Maria Ou não? Ó, tem as constrines É algo normal, é? Tu achou algo normal? Não É, cima Isso, isso Eita, bufo Ó, o que é isso? Ah, um bichinho É beauty É a praia Mas Maria tá Maria nem Nem passou a reação Porque quando Vitor e Lohane Vem quase pira Maria tá normal, ó Ela tem espírito de rico, né Ela não tá nem aí pra nada, ó Normal pra ela Eita, bufo Eita, bufo Lohane, Catanas, Constituto, hein? Lohane, ela vai mandar muito ainda, viu? Tem que ter Não, não chegar ali Menino Tá muito louco A gente quer ir lá pra aquele povo Lá na frente Nem porque não dá nem pra ver na câmera A gente tem que ir pra lá, né? Pronto, agora a Maria tá aí Que eu tava com a... Eita, nunca desenhou na área, ó Desenhando agora Isso, eita, bufo Eita, bufetinha Vem só aquejando É um barco Oh, labassulha Eita, bufo E elas tão achando que são Eita, labassulha Tão achando que são serrines As serem, ó Eita, babassulha Olha lá onde já entrou Não, rai, gris Eita, bufo Eita, bufo Eita, bufo Estamos aqui até 5 horas da tarde Agora tá a hora de ir pra casa, né Meus amores E se for o vídeo Se vocês gostarem Vai deixando like Comentando, compartilhando Se você vai ver no canal Pra procurar um banheiro, né Pra tomar banho Que eu tô cheio de areia de sol Eita, chiné, Lohane Chiné de Lohane Chiné de Lohane Pega 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 Eita, labassulha E é isso, viu Até o próximo vídeozinho Tchau, riz